Vamos dar início a mais um painel, aqui no palco e pátria. Programas de fomento ao empreendedorismo. Então, empreendedores que queiram capital, aconselhamento, mentoria, aceleração, com apoio do governo, vão ter a oportunidade de conhecer três programas, entre eles, Startup Brasil, com Felipe Matos, que já foi empreendedor e atualmente é o COO do programa. Renata Horta, do programa CID. E Renato Toy, do programa de aceleração municipal da Prefeitura de Campinas. Então, sejam bem-vindos. Bom, obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao público presente também. A primeira pergunta é uma pergunta para vocês terem a oportunidade de explicar um pouco mais sobre os programas que vocês lideram. Então, vou pedir para a Renata começar e falar um pouco do que é o CID, o que é que ele se destina, o montante de capital. Por favor. Está funcionando? Está funcionando? Boa noite, pessoal. Bom, o CID é um programa de aceleração de Startups e desenvolvimento do ecossistema que foi criado pelo governo de Minas, mas que é aberto a Startups do mundo todo. O CID já está funcionando, a gente tem hoje 40 Startups sendo aceleradas, temos Startups da Índia, da Itália, de São Paulo, do Sururu Valley e muitas de Minas também. O que o CID faz? O CID oferece para a Startup Capital Semente, são R$ 44 mil para cada Startup, uma bolsa para cada empreendedor, então são R$ 2 mil mensais por empreendedor. Cada Startup pode ter de dois a três empreendedores. Oferece um programa de aceleração estruturado, com mentoria, com encontros de aceleração, ou com agentes de aceleração que acompanham cada empresa. Um ambiente de trabalho compartilhado, nosso co-working é sensacional. Eu estava brincando aqui com o Felipe antes da palestra, que nosso diferencial competitivo é ter uma piscina de bolinhas e uma sinuca. Então tem uma casa super bacana. E é um programa de imersão no acolhimento de Minas Gerais também. Então o CID foi criado pelo governo para atrair empreendedores de impacto, empreendedores especiais para o nosso ecossistema e com isso modificar, estimular. A gente tem lá em Minas Gerais o São Pedro Vale, por exemplo. E a ideia é fazer com que essas comunidades se desenvolvam a partir da presença dos empreendedores lá. Renato? Boa noite, meu nome é Renato. Eu trabalho com a Aceleradora Municipal de Campinas. E é um projeto que é um convênio entre a Prefeitura de Campinas e o Núcleo Softex Campinas. A gente está com o edital aberto agora para selecionar 10 startups. O programa, o final da seleção está marcado para 17 de fevereiro. E o período de aceleração é de seis meses. A gente vai acelerar empresas de base tecnológica. O perfil da cidade é de ter muitas empresas de muitas áreas diferentes. Então a gente vai poder trabalhar com empresas de hardware, de energia, de telecomunicações, de biotecnologia, de saneamento. Tem uma porção de startups em Campinas em todas essas áreas. Então a ideia do projeto é trabalhar em cima das estruturas que já existem na cidade de Campinas. Campinas tem três incubadoras e duas delas foram criadas nos anos 90. E de lá para cá não teve grandes novidades nesses programas de incubação. Então a gente vai trabalhar usando a estrutura das incubadoras que já existem e colocar um programa muito forte de mentoria e de metodologia de aceleração. Bacana. Boa noite, pessoal. Muito legal estar aqui. Para falar um pouquinho para vocês o que é o Startup Brasil. Ele também é um programa governamental, como meus amigos. Não é municipal, não é estadual, é federal. Ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O nosso objetivo também é fortalecer o ecossistema empreendedor no Brasil, mas em escala nacional. E aí a gente faz isso através de um processo de fomento financeiro a startups que a gente seleciona. E são cerca de 50 startups a cada seis meses, 100 por ano. E essas startups recebem capital financeiro de até 200 mil reais para a contratação de recursos humanos. E acesso a uma aceleradora. E o programa, na verdade, é uma parceria público-privada. Então a gente tem nove aceleradoras no Brasil que são parceiras do programa. Aceleradoras essas com diferentes focos, que abrangem também diferentes geografias, então em diferentes cidades do país. E essas aceleradoras recebem as empresas e oferecem infraestrutura de trabalho, espaço de trabalho, um programa de mentoria com capacitação sobre gestão e o processo de desenvolvimento da sua startup. Acesso a mercado, a pessoas-chave, potenciais clientes ou parceiros de negócio e também a potenciais investidores. Além de tudo isso, a gente trabalha junto com as aceleradoras para promover a interação entre as empresas. Então, como a gente tem muitas aceleradoras e essas empresas estão espalhadas pelo Brasil, durante três vezes por ano e esse apoio anual, a gente tem eventos. Que a gente traz todo mundo para que os empreendedores possam interagir entre si. A gente oferece uma série de conteúdos, workshops, para tentar e suprir algumas necessidades que a gente identifica de que as startups possam estar precisando, dependendo dos grupos que elas estão, seja por setor, por estágio de desenvolvimento. E a gente tem uma atuação internacional bastante forte. O Startup Brasil também é um programa que está aberto para startups do mundo inteiro. Apesar do foco ser em startups nacionais, até 25% dessas 100 empresas podem ser empresas estrangeiras. E a gente tem recebido inscrições de mais de 37 países do mundo todo. Já estamos na segunda rodada de seleção. A gente tem pouco mais de 100 empresas já aprovadas nesse programa. E a gente tem um escritório em São Francisco, no Vale do Silício, onde a gente oferece um espaço de co-working para as empresas que participam do programa e uma série de ações para conectar essas empresas ao ecossistema do Vale do Silício, ajudando a buscar investimento e ações de capacitação também. Bom, é mais ou menos isso o Startup Brasil. Antes de fazer a pergunta direcionada aos empreendedores, vamos fazer uma pergunta de cidadão. A gente mora num país em desenvolvimento, que é o Brasil, e a gente tem diversas demandas de transporte, saúde, educação, que ainda não estão sanadas. E é papel realmente do governo investir recursos para os empreendedores, ou até liberar recursos para os empreendedores? Na sua visão, é papel do programa beneficiar os empreendedores, tendo essas mazelas ainda não resolvidas? Ótima pergunta. Ela traz uma questão mais filosófica do que qualquer outra coisa, mas a mesma coisa é dizer que a gente não pode ter universidade de ponta porque a gente não resolveu o problema da educação básica no Brasil. O que, enfim, me parece que não é o caso. É claro que a gente vive num país que tem uma série de contradições e uma série de problemas, mas o fato da gente ter questões para resolver não impede que o governo atue também em outras pontas e modalidades mais avançadas. Eu acho que um papel ativo do governo para fomentar o desenvolvimento de empreendimentos no país ele tem um profundo impacto positivo no desenvolvimento da sociedade, porque a gente vai gerar novos empreendimentos de base tecnológica, que são empreendimentos inovadores com alta capacidade de crescimento. Esses empreendimentos, eles geram desenvolvimento econômico, desenvolvimento social do país, trazem inovações tecnológicas, geram empregos altamente qualificados, e esses empregos têm a característica de serem multiplicadores dentro da economia, porque eles aquecem a economia em diversos setores a partir daí. Além de cooperar com o desenvolvimento científico nacional, para a gente solucionar problemas, porque startups, elas são também ferramentas que oferecem soluções para a sociedade, para a gente resolver problemas e tornar o mundo, a sociedade mais eficiente, seja resolvendo problemas na indústria, tornando a vida das pessoas mais fáceis, através de serviços de mobilidade, serviços que podem melhorar a qualidade da educação, a qualidade da saúde. Então, acho que faz parte de um governo buscar esforço para ajudar, e acho que não é ou, é e, acho que tem diversas formas de ajudar, o fomento direto é uma delas, outra delas mais difícil de fazer é trabalhar em questões mais estruturais, como legislação, como incentivo fiscal, e não é porque não faz um que não deveria fazer o outro, acho que é um conjunto aí de ações. Obrigado. Alguém quer completar? Bom, uma prefeitura ou um governo estadual ou federal, ele tem que apoiar não só os programas sociais, mas também os programas econômicos, porque se não tiver desenvolvimento econômico, não tem dinheiro para bancar programa social. Então, quando a gente fala de Campinas, no ecossistema de Campinas estão cadastradas 250 empresas que nasceram na região. O faturamento total dessas empresas foi estimado em um bilhão e meio. São 10.700 empregos gerados por empresas de dentro do ecossistema. É isso que gera recursos... Tem empresas de tecnologia do Pó de Campinas? Tem mais empresas. Tem empresas que estão de serviços, não necessariamente só de base tecnológica, mas são empresas do ecossistema, fundadas ali. E essas empresas giram a economia, geram emprego e permitem, geram renda também para a prefeitura, que vai ser usada, inclusive, nos programas sociais. E por que razão vocês não colocaram capital para os empreendedores? No programa de vocês, diferente dos demais, não tem recursos para o empreendimento ou para os empreendedores. Por que essa opção? A Campinas tem três incubadoras. E nessas incubadoras tem um estoque já grande de empresas de base tecnológica que estão já em estágio avançado de desenvolvimento. Nós acreditamos que, tanto dentro das incubadoras quanto na região, existem empresas que estão em um estágio que, se passarem por uma aceleração, elas vão chegar no mercado com mais segurança. Então, o problema não vai ser capital, porque elas já estão em outro estado. Eu acho que o capital tem um papel muito grande de viabilizar que pessoas venham de fora para aderir a um programa. No caso, a gente acredita que tem um estoque grande de empresas já instaladas na região, que já estão com a sua sobrevivência equacionada de alguma maneira. Só complementando a pergunta anterior, e eu olhando um pouco o lado do empreendedor, porque o programa CID do governo de Minas, ele, na verdade, está acelerando empreendedores. Por quê? Porque quando a gente coloca o peso da seleção dos projetos na equipe, por exemplo, a gente está atraindo pessoas empreendedoras. E ele está formando empreendedores qualificados, mais do que startups. Então, assim, estamos investindo em pessoas que são capazes de transformar a realidade delas e que estão inquietas com essa realidade. Então, o empreendedor é aquele que tem um desconforto com o mundo de hoje, que ele está vendo o mundo do futuro e que ele está querendo fazer alguma coisa para chegar lá. Aproveitando, Renata, uma característica do seu programa, se eu comparar com um programa como o Chata Brasil, o Chata Brasil fez uma iniciativa público-privada. Ele, como governo, chamou a iniciativa privada, vamos fazer isso juntos. Inclusive, o capital, tem que ter capital privado para funcionar o programa em si. Essa opção não foi feita no CID. O porquê disso? Na verdade, eu não posso falar pelas escolhas do governo de Minas, mas o que eu pude observar é que, como o CID tem o objetivo de desenvolver o ecossistema, levando esse recurso para players que precisavam se desenvolver nesse ecossistema, ele está desenvolvendo também a Wilinca, que é a gestora do fundo, os fornecedores que estão prestando serviço para o CID. Então, ele está lubrificando uma série de outros agentes e a interação entre esses agentes no programa. Ele não pode chegar, por exemplo, a concorrer com a indústria local de anjos, por exemplo, que acaba botando capital similar e acaba... Ele, ah, vou para o CID porque aqui não tem equipe. Na verdade, a gente está ajudando a formar os anjos. A gente está ajudando a formar as aceleradoras. A gente está ajudando a formar... Não é que não existe, mas, às vezes, são poucos anjos. As aceleradoras ainda estão, assim, engatinhando um pouco no que diz respeito aos processos e aos recursos e como ela se estrutura para fazer isso de uma forma robusta. Então, o CID, ele vem e dá corpo a esses agentes. Miran, acho que tem um comentário que vale fazer aí, de uma diferença entre CID e Startup Brasil, que tem a ver com essa história dos anjos também, né? Porque o CID, me corrigir se eu estiver errado, o Renato, ele entra investindo em pessoas físicas antes de pessoas jurídicas. Então, você não precisa ter nem um CNPJ ainda. Pode estar lá na fase da ideia, que é um estágio que, normalmente, o anjo, muitas vezes, não entraria. E ele ajuda a formar essas empresas para o próximo estágio. E a gente, no Startup Brasil, já quer apoiar empresas num estágio um pouco posterior. Então, é preciso que essas empresas tenham um CNPJ. E, quando você vê quem foi aprovado, mais de 80% das empresas aprovadas já tem um protótipo funcionando. 41% delas já está operando no mercado, inclusive. Então, na verdade, são programas que se complementam, né? A gente espera, daqui a um tempo, que passem no Startup Brasil empresas que saíram do CID. E aí, essa cadeia vai se alimentando. O que o Felipe falou sobre esse encaixe de investimentos de fases diferentes, eu acho que essa é uma visão muito importante para a gente passar para os empreendedores. De que o capital não concorre com um tipo de investidor, não concorre com outro tipo. Na verdade, na maioria dos casos, eles são complementares. E o que o empreendedor precisa entender é como sequenciar a busca de investidores para que ele tenha um desenvolvimento contínuo, sem falta de capital. Então, essa é uma visão que ainda não existe no Brasil. Mesmo os investidores, eles não se posicionam juntos para contar para o empreendedor que existe uma sequência de investimentos que acontece naturalmente. A gente vê isso claramente no Vale do Silício, essa especialização. Isso no Brasil, apesar de ser assim concretamente, o discurso ainda não reflete esse encadeamento. Então, é uma coisa muito importante a gente dizer para os empreendedores que existe uma sequência correta de adquirir capital. Ok, obrigado. Filho, aproveitando, aí você, dos três aqui, é o mais coroa em termos de programa, né? Olha o cabelo branco dele ali, ó. E em termos de, vocês já tiveram uma turma, a gente está finalizando a próxima aceleração, imagina, ou finalizou? E eu queria que você contasse um pouco da, o que vocês aprenderam durante essas fases, o que foi de bom para os empreendedores, e o que pode ser melhorado, talvez, numa próxima oportunidade que o programa puder ser azeitado. Ótima pergunta, obrigado, Ira. A gente está, agora, a gente finalizou a etapa de seleção da segunda rodada, e as empresas estão, nesse momento, negociando com as aceleradoras para iniciar o processo de apoio propriamente. Porque, no processo de seleção, a gente faz, primeiro, uma seleção, uma banca de seleção, que é formada por profissionais do mercado, investidores, empreendedores, estudiosos da academia dessa área e alguns agentes do governo. Essa banca, então, seleciona os melhores projetos, considerando o perfil das aceleradoras do programa, né? As aceleradoras, elas são ouvidas por essa banca, apesar de não ter, elas não têm voto, mas elas têm voz. E, uma vez que a gente tem o resultado, existe um prazo de negociação entre as empresas aprovadas e as aceleradoras, porque a gente exige esse match para que a empresa receba o dinheiro. Isso porque a gente acredita que só o dinheiro, uma empresa que só recebe dinheiro na fase inicial, tem muita chance de gastar ou de investir esse dinheiro de maneira pouco eficiente, às vezes, de gastar até errado. E a aceleradora, ela tem esse papel de dar uma orientação e oferecer um ambiente que ajuda o empreendedor a fazer um uso mais eficiente desse investimento. E, bom, a gente está ainda, a primeira turma, fica um ano recebendo apoio, então, ela continua com a gente até setembro desse ano. E a próxima turma vai começar agora em março. A gente aprendeu bastante coisa. Vocês ficam um pouco mais, o programa Está Brasil fica mais tempo do que elas ficam nas aceleradoras? Sim, as aceleradoras, elas têm programas de aceleração com tempos variados. Tem aceleradora que tem programas de 4 meses, 6 meses, 10 meses e 18 meses, por exemplo. Então, tem aceleradora, inclusive, que continua com a empresa depois que o apoio do programa acaba. O programa Está Brasil apoia essa empresa por 12 meses. E a gente acompanha mensalmente o desempenho e a evolução dessas empresas em conjunto com as aceleradoras. A gente está ainda rodando a primeira turma de aceleração. E agora a gente vai começar um processo de acompanhamento que eu acho que é onde a gente mais vai aprender de verdade. Tem vários aprendizados de processo no meio do caminho. Então, a segunda rodada de seleção, teve um processo de seleção melhor do que a primeira. a concessão das bolsas. E vale dizer que o dinheiro do Startup Brasil vai para a startup através de bolsas, numa parceria do programa com o CNPq. Eu já vi, inclusive, muitas startups reclamando. Ah, mas a gente só recebe bolsa, tem outros custos. Tem que roubar bolsa, é a melhor coisa que você tem. Você pode pegar a bolsa e comprar o que quiser depois. Isso é bem legal, porque quais as opções que você tem como governo para fomentar uma startup? Tem um, como governo federal, pelo menos. O CIGI tem um histórico muito legal estadual porque eles mudaram as leis do Estado para flexibilizar isso. Mas, no nosso caso, tem um recurso comum que é o da subvenção econômica que é dar o dinheiro direto para a startup. Que parece fazer bastante sentido. O problema disso é que a legislação que existe por trás do uso desse tipo de dinheiro torna o processo de prestação de contas muito complicado. E as startups, elas pivotam. Então, eu sou a startup, fiz o meu projeto aqui hoje. Demorou lá um mês e meio, dois meses para sair a seleção, mais um tempo de negociação. Então, passaram ali quatro meses. Quando eu vou fazer o processo, entro na aceleradora, algumas coisas podem ter mudado no caminho. E aquilo que eu falei, que eu ia gastar, porque você precisa discriminar os gastos, com o que você vai usar o dinheiro para usar a subvenção, pode ter mudado. Aí você tem que justificar que mudou. Então, a burocracia desse processo acaba não ajudando muito esse recurso, essa forma de apoio para a startup. Então, a gente optou pela bolsa, porque aí a gente está pagando as pessoas. Então, você tem muito mais flexibilidade para evoluir, mudar, pivotar o projeto ao longo do caminho. A prestação de contas é muito mais simples, você não tem que ficar mandando nota fiscal de todos os seus gastos. Ela já está pronta. Eu gastei com a bolsa, que foi para os profissionais. Então, ela é automática, nesse caso. E o maior gasto de uma startup, normalmente, é com gente. Então, a gente está entrando com um investimento onde o gasto é maior. E aí, com a parceria das aceleradoras, eu tenho elas como investidoras também. Então, cada aceleradora de startup Brasil, ela investe de 20 mil a 100 mil reais, em média, podendo chegar até mais, em alguns casos, além dos 200 mil reais do governo. E aí, esse dinheiro, a startup pode usar para outras despesas que não sejam as despesas com a equipe. Então, a gente consegue fazer um formato que acaba funcionando melhor e é menos burocrático. Então, ele se encaixa mais fácil nessa história das startups. Uma coisa que a gente fez, que foi importante e que acho que vale dizer, é que a gente fez um trabalho, junto com o CNPq, de criar uma grade de bolsas específica para esse setor. porque quem conhece o CNPq, que é uma instituição que tradicionalmente financia pesquisa, normalmente são valores mensais de bolsa um pouco mais baixos, quando a gente compara com o mercado, e que exigem uma experiência muito acadêmica e tudo mais. E o que a gente fez foi subir esses valores mensais para valores mais compatíveis com o mercado de TI e também mudar um pouco as exigências, aumentando o peso da experiência de mercado e diminuindo o peso acadêmico. São específicas para o programa, Na verdade, são específicas para o setor de tecnologia da informação. Obrigado. Renato, você quer falar um pouco do como é esse processo de pagamento, se é por reembolso, se é no modelo de bolsa, como o Startup Brasil. Você quer falar um pouco do CID? Do CID? Na verdade, assim, o CID, ele tem, como é um recurso público, ele tem algumas regras para se gastar esses 44 mil que são investidos na Startup, mas a bolsa do empreendedor, não. Aí é um dinheiro livre também e realmente é isso. É no modelo de bolsa mesmo. Modelo de bolsa mesmo. E não é bolsa do CNPq, é uma bolsa direta do governo, dada via Wilinca, que é a gestora do convênio com o governo. E vocês terminaram o ciclo também lá ou estão terminando ainda? A gente está no segundo mês de 6. Ah, de 6. O que você pode contar aí para a gente? O que está acontecendo? O que pode ser, talvez, a inscrição com chamada aberta é o dia 3, não é isso? Isso, a gente está com a inscrição aberta para o dia 3, a próxima turma vai começar em maio. O que eu já posso dizer? Eu posso dizer que eu estou bem feliz com a escolha dos empreendedores porque a gente tem pessoas muito boas e que estão conseguindo construir, de fato, uma comunidade ali dentro do ambiente do CID. Quem passou ali pelo pavilhão das Startups pode ter visto algumas ações. Ontem eles estavam aí com pão de queijo, café e cachaça. E tudo assim, por iniciativa própria. Então, acho que o que eu posso contar que já está repercutindo é que foi um programa que foi criado com muito carinho, com muita paixão por todos os parceiros que estão envolvidos. E muita participação do ecossistema de empreendedores locais. Exatamente. Todo mundo comenta. E isso está sendo devolvido pelos empreendedores. Então, está uma coisa gostosa de viver e bonita de ver. Então, por enquanto é isso. Temos startups muito promissoras aqui mesmo na Campus Party. Algumas chamaram a atenção, como a Tecto Pro. E muitas outras que ficaram lá com tecnologias surpreendentes, porque o CID também não é só para web. Por exemplo, a gente tem uma empresa lá que chama Triskel, que trabalha com tecnologias vestíveis. A gente tem geração de energia elétrica subaquática. A gente tem o X da questão. A gente tem muita coisa bacana lá com potencial. Então, eu espero daqui a seis meses ter uma dezena de startups espetaculares para vocês. Renato, eu sei que vocês estão começando agora. O programa está com o edital aberto ainda. Mas quando vocês pensaram o programa, ele já tem uma data para terminar? Ou quando o programa, você entende que não será mais necessário? O ecossistema se desenvolveu a um ponto que esse programa, talvez, para Campinas, Campinas pode andar agora sem esse tipo de fomento. Minha opinião é que a aceleração é um programa de empreendedores para empreendedores. De empreendedores experientes, que já tiveram fracassos e sucessos, para empreendedores que não tiveram essas experiências ainda. Eu acho que isso é o essencial de um programa de aceleração, talvez mais importante do que o capital. A experiência que eu tenho de empreender é de que é possível fazer bootstrap, de que é possível você alavancar a empresa, permitir que ela cresça, com dinheiro até de cliente. Então, capital não é essencial. Só que para fazer isso, para conseguir alavancar a empresa com dinheiro de cliente, você tem que saber fazer negócios. Negociar um contrato onde o cliente te dá o dinheiro antes, você entrega o produto ao serviço depois. E fazer isso com 20 anos de idade é para pouquíssima gente. Tem gente que tem esse talento, que já nasce já de segundo grau fazendo empresa, mas em geral não. Então, eu acho que na medida em que a gente cria uma dinâmica onde os empreendedores acelerados, depois de algum tempo, passam a colaborar com o programa, eu acredito que a gente consegue montar um programa perene. Porque o difícil dos programas de governo é você mantê-los quando muda a administração. É, acho que por conta da idade dos programas, poucos deles passaram por isso ainda, imagina. Vou perguntar então agora a Filipe. Filipe, quando o Startup Brasil não é para o empreendedor? Ou quando o empreendedor se decepciona com o Startup Brasil porque ele esperava que era uma coisa e não é aquilo? O foco é outro? Aconteceu casos como esse? Você pode narrar casos sem citar nomes, obviamente, mas é sempre que o empreendedor entrou pensando que era uma coisa e quando viu não era bem aquilo e acabou se decepcionando. Legal. Bom, a gente tem alguns casos. Primeiro, o Startup Brasil foca em empresas com CNPJ e com até três anos de constituição. Então, você tem essa janela. E muitas vezes a gente escuta o empreendedor ou que não tem um CNPJ reclama porque ele queria poder entrar antes de ter ou aquele cara que já passou dos três anos também reclama porque ele queria ser contemplado. Então, a gente tem primeiro essa janela. A gente acha que para que você possa aproveitar o processo de aceleração e o volume de recurso que a gente, junto com a aceleradora, oferece, e vale dizer que as bolsas, elas não têm nenhum tipo de dedução fiscal. Então, eu falo que é 200 mil que vale 400. Porque se você fosse contratar as pessoas pela Série T, você ia gastar mais. Então, a gente espera que esses projetos estejam já com produtos mais desenvolvidos, com a empresa registrada. Então, se você ainda está antes, ou se você já tem um projeto que está mais velho, mais evoluindo, nos dois casos, o Startup Brasil não é para você. Um outro ponto que eu acho que vale comentar muito e que acho que os empreendedores devem refletir é sobre isso que o Startup Brasil tomou uma opção de fazer uma aliança com o setor privado com várias aceleradoras. E essas aceleradoras têm um modelo de trabalho, que é te oferecer todo um programa de aceleração em troca de uma participação societária na sua empresa. Então, essa aceleradora vai ficar sua sócia. E tem muitos empreendedores que às vezes olham para o programa como um jeito de ganhar dinheiro e negociam com as aceleradoras às vezes só considerando quanto de participação ela vai pegar por quanto de dinheiro. E acho que essa talvez não seja a melhor métrica. É claro que é uma métrica importante, mas a aceleradora ela vai ser sua sócia, ela vai conviver com você se tudo der certo por alguns anos. É um parceiro super importante e cada aceleradora tem a oferecer muito mais do que o dinheiro. Existem aceleradoras que são temáticas, estão focadas, por exemplo, em aplicativos móveis como a Papai ou em negócios sociais como a Pipa. E aí elas têm uma rede de mentores que pode adicionar valor, relacionamento, conhecimento para o seu negócio. Então acho que vale entender e conversar com a aceleradora para saber se aquela aceleradora é para você também. Se você está alinhado com a maneira que ela opera, se o processo de investimento vai adicionar valor. De repente tem uma que pode investir menos ou ficar com mais equity, mas vai trazer outros ativos e benefícios para você que vão ser muito mais importantes para o desenvolvimento do seu negócio do que aquela diferença de dinheiro ali. Então muitas vezes acho que se o empreendedor vai com muita sede olhando só para o dinheiro ele acaba correndo o risco de tomar uma decisão errada ou precipitada na hora de pensar nessa escolha. E lá no CID? Porque eu imagino que vocês pegam num estágio bem inicial. porque quando chegam para a Filipe o cara já tomou a decisão de abrir uma empresa. Imagina que ele vai com um nível de maturidade maior do que chega no CID. Então imagina que você pega gente lá que às vezes é o primeiro empreendimento ou nem sabe se quer empreender de verdade mesmo não conhece esse mundo ainda vai entender lá dentro. Então nesses dois meses já deu a perceber ó cara empreendendo é para você ou talvez você não esteja no momento de empreender. Você pegou já são 40 aprovados? Já pegou dentro desses 40 casos assim? Acho que não teve nenhum caso perdido ainda não. Tem realmente pessoas que estão dando os primeiros passos no mundo do empreendedorismo mas eu vejo que elas estão com a mente com o coração aberto com muita vontade e tem potencial. Sabe? Então a gente poxa a gente fez lá mini curso de canvas teve gente que nunca ouviu falar em canvas então dando os primeiros passos mesmo de pensar o que é um negócio um modelo de negócio E aquele empreendedor que já sabe de tudo como é que ele fica? Ou que acha que sabe de tudo? Esse empreendedor eu acho que em qualquer programa de aceleração ele fica para trás né? Na verdade é isso quando você é isso é de fato o grande problema que a gente tem que lidar num programa de aceleração porque quando você assiste por exemplo no final do ano passado um evento do Anjos do Brasil e houve a maioria dos investidores falarem dos problemas de atitude do nosso empreendedor de chegar lá com um carrão com o iPhone 5S com um tupete lá no alto e pedir dinheiro fala assim poxa achando que o investidor Anjos trabalha para ele então assim o que a gente mais tem num empreendedor que está aí na mídia digamos assim é um problema de atitude né? Então pegar empreendedores que estão iniciando é uma delícia porque eles não têm esse super ego né? Dá para trabalhar e dá para criar um empreendedor diferente que tem uma capacidade de execução equilibrada com sua auto percepção digamos assim Eu conheço empresas que passaram no CID eles já tem clientes já tem tração e eles também estão aproveitando estão participando Então a gente criou um processo de aceleração que parte de alguns princípios então primeiro que a gente tem que trabalhar a atitude do empreendedor segundo que a gente tem vários problemas de startups que já estão diagnosticados por exemplo pelo startup Genome a escala prematuramente as startups que empreendem com um propósito por trás tem uma taxa de sucesso maior então na verdade no nosso programa de aceleração o que a gente fez foi sistematizar vários problemas que são identificados e trabalhar com essas premissas então tem alguns empreendedores que chegaram lá falando poxa eu já estou vendendo e a gente fez o convite vamos dar um passinho atrás e vamos voltar em algumas validações do seu modelo vamos fazer isso de forma sistemática então a gente convidou essas pessoas a fazer realmente a validação a construção e validação do modelo de negócio de forma sistemática aqueles que já tinham validado várias hipóteses eles levantam novas hipóteses para serem validadas se surgem algumas exceções e até agora não surgiu qual que é a nossa postura a gente contribui com ele de outra forma mas a gente tem que trabalhar ali com a maioria contribui com eles de outra forma e convida eles a ajudar no desenvolvimento das outras também porque esse é um programa de desenvolvimento do ecossistema e assim ele se forma como um colaborador daquela rede e a gente tem um processo muito forte também de trabalhar as atitudes e as competências então uma vez por semana a gente tem os encontros repostar flash móvel eu acho que eles estão me aplaudindo será? está tudo querendo entrar no CID querendo entrar no CID muito bom gente se inscreve até o dia 3 então assim uma vez por semana por exemplo a gente tem um encontro que a gente chama de formação empreendedora que é uma vivência para trabalhar atitude desenvolvimento pessoal esse lado do empreendedor também então a gente fala que a gente acelera empresas e empreendedores obrigado Renato dentro do programa de vocês lá de Campinas como é que vocês estão vendo a questão internacional atrair empreendedores de fora está isso no programa não está nessa fase como é que vocês estão vendo isso? não está nessa fase não a gente está olhando principalmente os empreendedores locais porque existe um estoque muito grande de empresas para a gente dar o impulso da aceleração ok Felipe tudo bem eu fiz a primeira pergunta lá que a gente tem várias demandas de transporte saúde você até me convenceu mas trazer gente de fora e dar dinheiro dos brasileiros que história é essa? conta essa história direito aí então primeiro eu quero dizer que a gente está atraindo empresas para o Brasil e empresas de tecnologia empresas inovadoras que vão vir se instalar aqui então a gente ganha várias coisas interessantes com isso primeiro a gente passa a ter projetos de qualidade pelo menos a gente tentou foram filtrados vindo aqui para o Brasil trazendo uma inovação tecnológica eu atraio talento de fora para o país isso gera troca de conhecimento gera uma rede global na networking então se eu tenho na minha aceleradora colegas estrangeiros eu vou passar a ter na minha rede de contatos acesso a pessoas fora do Brasil e essas empresas elas vão vir para cá elas vão se instalar aqui elas vão gerar empregos aqui elas vão gerar renda aqui elas vão gerar conhecimento aqui e aí a gente gera esse intercâmbio que ajuda também a formar uma cultura mais global em termos de pensamento essa parte está funcionando legal também essa parte tem funcionado a gente tem alguns desafios eu diria porque como são poucos internacionais e muitas aceleradoras às vezes eles acabam se espalhando então tem uma aceleradora que às vezes tem um projeto internacional outro tem outro e às vezes eles ficam meio um pouco isolados tem aceleradora que não tem nenhum internacional tem a gente tem aceleradora que não tem nenhum time internacional assim como a gente tem aceleradora que tem mais de um time internacional mas ainda assim a gente acredita que poder trabalhar com eles dentro da rede faz bastante bastante sentido eu sinto também essa história de internacional também como é que é conta aí Renata nós temos algumas empresas a gente tem gente da Índia da Itália da Espanha do Uruguai do México que governo federal ainda consegue desenrolar esse negócio de visto eu imagino que seja mais fácil mas vocês lá em Minas Gerais conseguem desbravar isso aí como é que está conseguimos foi um sucesso a gente conseguiu visto a tempo para todos os estrangeiros eles chegaram lá na data prevista foi uma batalha mas deu tudo certo eu queria complementar o que o Felipe falou porque tem duas contribuições que eu já percebi que essas pessoas trazem para o programa que também são muito relevantes primeiro que você trazendo uma pessoa você está trazendo toda a rede dela que pode servir para as outras startups que estão participando do programa também então você traz uma empresa da Índia poxa ela pode ser uma ponte para o mercado que as startups daqui estão tentando abraçar tem um outro ponto que é de mostrar para as nossas startups que elas precisam nascer globais né isso é um outro problema que a gente tem aqui no Brasil todo mundo pensa no mercado nacional que saia local e não pensa no mundo que a gente tem um mercado tão grande que acaba ficando acomodado né isso e em alguns casos também essas empresas tem trazido empreendedores que tem uma forma diferente de empreender e que eles são até mesmo mais sistemáticos no processo mesmo com essa Lean Mania ainda tem diferenças mesmo com essa Lean Mania mesmo com essa Lean Mania porque mesmo a metodologia Lean ela pode ser aplicada de forma sistemática ou de forma fragmentar o que a gente vê é uma grande disseminação de uma prática fragmentada da metodologia e lá a gente está tentando mostrar para eles que é necessário muita disciplina para fazer isso né então o empreendedor nosso ele precisa ter um pouquinho mais de disciplina e esses às vezes trazem e dão um show na hora de aplicar esse tipo de metodologia é deixa eu ver o que é próximo ah sim é uma pergunta que vai valer para todos vocês tá é imagine o Startup Brasil ou o CID ou o programa lá da prefeitura de Campinas daqui a 10 anos que tipo de resultado vocês esperam colher porque esses programas não tem resultados no curto prazo são ciclos longos governos aí vão 3 ou 4 governos aí dependendo de quem ganhar e como é que vocês enxergam então os resultados ou qual a visão de futuro de vocês com resultados nos próximos 10 ou 8 anos legal quando a gente pensa nos resultados que a gente quer gerar com o Startup Brasil a gente olha para eles em 3 níveis então tem um resultado que ele é muito direto do que a gente faz no programa então eu apoiei aqui 100 empresas eu espero que daqui a alguns anos algumas dessas empresas tenham tido sucesso e estejam enfim grandes promissoras gerando resultados aí para o país e esse é o resultado talvez mais direto agora tem um outro nível que tem a ver com a transformação que eu gero no ecossistema o fato de ter um programa como o Startup Brasil por exemplo eu estimulo a geração de novas aceleradoras porque eu estou basicamente dando mais dinheiro para esse mercado então eu aumento o interesse de aceleradoras eu ajudo na atração de investimento para o país porque eu vejo grupos de investidores vendo que existe um grande número de Startups sendo financiadas e apoiadas com processos consistentes então eles se interessam em vir para o país e colocar mais dinheiro disponível para as próximas etapas dessas empresas eu consigo também melhorar talvez a qualidade de empresas e eu também gero exemplos porque eu gero várias empresas potencialmente bem sucedidas que vão inspirar outros empreendedores a empreender enfim e aí tem um terceiro nível que é o nível da cultura empreendedora do ecossistema como um todo então a gente pode permitir ter um país mais empreendedor e essa cultura empreendedora a gente acredita que ela proporciona uma sociedade melhor porque ela eu acredito que o empreendedorismo ele é uma ferramenta para você não só impactar e gerar no mundo o impacto daquilo que você acredita então ela é libertadora nesse sentido mas ela também é uma ferramenta de solução de problemas para a gente ter um mundo melhor então ter e a gente acha que em 10 anos fazendo um trabalho sistemático eu também consigo colocar o Brasil no mapa internacional como um polo de inovação de desenvolvimento de bons projetos porque não ter projetos aqui exportados internacionalmente conhecidos globalmente e nascidos no Brasil e aí a gente passa a ter um polo forte de desenvolvimento de inovação tecnológica no país então são metas ousadas mas a gente acha que é uma contribuição importante que a gente dá para chegar lá e que principalmente se a gente pensa em um ecossistema como um tono e aí o Startup Brasil começa a trabalhar junto com o CID junto com a aceleradora de Campinas junto com outras iniciativas aí a gente pode chegar lá mais rápido ainda Obrigado Renata? Bom o CID ele tem ele é um bebê ainda e ele já nasce com o desafio de passar no vestibular no final do ano a gente muda aí o governo a gente não sabe o que vai acontecer ele tem o desafio de ser sustentável muito rápido e para isso Como é que vocês imaginam que um programa como esse ele pode ser sustentável por exemplo? Vocês têm algumas linhas algumas visões? A gente vai precisar da mobilização do ecossistema para isso tá? Mas assim as visões ainda estão um pouco incipientes eu diria tem algumas possibilidades e ainda não estamos certos de qual caminho a gente quer buscar tá? Mas sem dúvida os impactos de um programa como esse em 10 anos eles podem ser sensacionais no que diz respeito por exemplo a evolução do ecossistema a gerar ali não só empreendedores mas investidores e dar fluidez para toda uma cadeia de inovação que precisa se fortalecer no Brasil gerar casos de sucesso e casos que impactam a economia e que mudam a vida das pessoas né? talvez daqui a 10 anos Belo Horizonte seja uma cidade muito diferente por causa das startups que ela está gerando lá será que a gente vai chamar ela de São Pedro Valley esqueci o nome Belo Horizonte poxa eu gosto de Belo Horizonte você precisa ver nossas montanhas então assim tem um impacto econômico para a região que é relevante na geração de empregos de qualificados né? porque a gente tem uma universidade muito boa lá o FMG por exemplo que forma sei lá 15 mil alunos e onde que essas pessoas vão trabalhar? elas precisam de empresas inovadoras para você formar um mestrando e ele não ter só a opção de dar aula né? então assim eu acho que a cidade pode mudar muito em 10 anos com um programa como esse obrigado Renato bom daqui a 10 anos as nossas aceleradoras vão ter um monte de startups bem sucedidas então não vou nem falar disso vamos falar do do que é acessório a isso né? primeiro é eu acho que a gente ainda não tem o jeito brasileiro de empreender nós temos aí diversos casos de sucesso a gente tem empreendedores que realmente criaram empresas muito fortes mas ainda não existe um jeito uma cultura brasileira de empreender eu acho que as aceleradoras vão fazer com que isso se solidifique mais rápido eu acho que 10 anos é um bom prazo para que isso aconteça segundo esses programas que a gente está vendo de governo eles têm sido feitos com ajuda de empreendedores de pessoas que não são historicamente de governo então eu vejo aí um outro ponto importante de que a gente aprenda a trabalhar com empreendedorismo numa parceria público-privado eu acho que isso é uma coisa essencial se algumas não tem recurso privado mas pelo menos as pessoas que estão liderando os processos são da iniciativa privada isso aí é natural que o capital privado venha atrás se o projeto embute uma personalidade de empresa privada é natural que o capital venha atrás essa é a nossa é o que a gente acredita que a partir de um determinado momento mesmo o nosso programa que não tem investimento ele pode atrair e alavancar investimento para as startups Obrigado vou abrir agora para perguntas a lei começou primeiro a lei primeiro tudo bom os dois vão conseguir perguntar não se preocupe no caso da CID eu queria saber se a pessoa precisa morar precisa morar na cidade ou ela tem que estar lá como é que é ou ela pode estar ela pode estar em outra cidade também sendo acelerada olha só o CID ele foi criado a partir de alguns estudos que mostram que a presença de um empreendedor no local é capaz de transformar esse ambiente então precisa sim morar em Belo Horizonte por seis meses mas não vai ser nem um pouco sofrido eu te garanto boa eu tenho um combo de perguntas mas eu vou me limitar só a duas e as duas perguntas estão mais ou menos relacionadas tem a ver um pouco com esse modelo de investimento do Startup Brasil que é você só consegue receber eu tenho alguns amigos que foram contemplados no programa e tem algumas críticas em relação ao processo todo e acho que depois a gente pode discutir em particular até para tentar melhorar o programa mas uma delas em particular que me chama a atenção é que para você receber o incentivo você é obrigado a ter a parceria com a aceleradora e as regras em geral pelo menos as que eu vi no site lá das aceleradoras é de uma participação muito alta por um valor muito baixo de investimento isso daí na minha visão ela pode ser um problema de longo prazo pensando no sentido de que os empreendedores eles abrem mão de uma parte muito grande da empresa logo no começo e depois eles não tem fôlego para continuar a desenvolver o negócio deles então eu queria ouvir um pouco sobre isso daí e aí eu já vou fazer a segunda pergunta porque talvez você consiga responder as duas de uma vez só assim que a gente está falando aqui de modelos de investimento de incentivos do governo para empreendedorismo eu estou fazendo um trabalho de doutorado na área de empreendedorismo na obrigado foi boa pergunta isso é porque não ouviram a resposta ainda foi muito boa a pergunta pessoal obrigado gente obrigado obrigado eu estou fazendo eu estou fazendo eu estou fazendo doutorado na área de empreendedorismo no departamento de ciência da computação na USP e na minha pesquisa em particular eu estudei muito o ecossistema do Vale do Silício e de Israel e uma característica que é bem predominante nesses dois ecossistemas que são os dois maiores ecossistemas de startups hoje no mundo maiores em termos de empresas em valores investimentos etc é a evolução da indústria de venture capital então eu queria ouvir um pouco de vocês qual que é a opinião de vocês em relação a essa indústria aqui porque eu acho que das coisas que eu pesquisei tem gente que é bem dicete que eu não senti de falar se você não tiver uma indústria de venture capital muito forte você não consegue desenvolver um sistema sustentável no mesmo prazo então vocês acreditam que é possível ter uma uma indústria de empreendedorismo sem uma evolução forte de venture capital e como como adaptar esses venture capital de lá de fora para cá no Brasil então essa é a pergunta legal perguntas bom a segunda é bem desafiadora de responder mas bom vou começar com a primeira sua primeira pergunta sobre a necessidade ou a obrigatoriedade de uma aceleradora de fato existe essa obrigatoriedade foi uma opção do programa e é uma opção que tem tem um lado positivo tem um lado negativo a gente acredita que a aceleradora ela adiciona muito valor para o desenvolvimento do negócio e já houve outros programas de fomento no Brasil que não tinham essa necessidade onde o resultado das empresas que receberam recursos e não tiveram um acompanhamento direto foi bastante questionável então foi uma opção de confiar que um agente privado e mais do que um agente privado um agente alinhado com o sucesso dessa startup porque ele está investindo dinheiro nessa startup e porque ele tem participação e só vai ganhar se ela der certo potencializa o desenvolvimento desse negócio e faz com que a gente tenha mais sucesso com aquele empreendimento e isso está muito claro está claro no site está claro no edital então se você não concorda com ser obrigado a dar uma participação para uma de nove aceleradoras que são parceiros do programa o startup Brasil não é para você e tudo bem existem outras opções ninguém está aqui falando que você precisa ir para uma aceleradora mas se você quiser receber o incentivo do startup Brasil essa é a regra do jogo sobre equity a gente tem aceleradoras no startup Brasil com equity que vão de 4 a 20% em média podendo ser um pouco mais a média do programa vai de 10 a 15% de participação que é a mesma média das aceleradoras americanas por exemplo e por uma quantidade de dinheiro que ok talvez se você olha só a aceleradora eventualmente não seja tanto dinheiro assim e depende da aceleradora depende do equity mas é justamente por isso que a gente tem os valores do startup Brasil como um incentivo adicional e aí isso torna aquela proposta ainda mais interessante porque você vai dar um equity para a aceleradora por um valor total interessante 200 mil mais do que ela investir e vale pensar que o que a aceleradora está investindo não é só o dinheiro é todo um programa estruturado para ajudar o seu projeto a evoluir e de novo esse valor está bastante razoável e compatível com os benchmarks mundiais das principais aceleradoras no mundo inclusive em Israel e no Vale do Silício se você pega Techstars Y Combinator e as principais aceleradoras que são as referências mundiais elas trabalham com montantes de equity muito parecidos então eu não vejo esse como um grande problema talvez seja uma opção do empreendedor sobre a segunda pergunta que fala do ecossistema de venture capital eu acho que pelo menos no modelo que a gente conhece e no sistema capitalista moderno eu acho muito difícil você fazer um ecossistema de investimento de base tecnológica que tenha um ciclo de desenvolvimento que tradicionalmente você gasta muito na etapa inicial para desenvolver o produto e você investe para crescer mais rápido porque a gente está num processo competitivo esse modelo de crescimento ele demanda capital não tem muito jeito você pode até fazer lá o bootstrapping mas eventualmente se você tem um negócio que está dando certo no bootstrapping o capital é uma ferramenta para você fazer ele crescer mais rápido e muitas vezes você está num ambiente que tem capital e está indo bem no bootstrapping alguém vai fazer o mesmo modelo com o capital e pode crescer mais rápido que você e até te engolir então a dinâmica do mercado ela te empurra para buscar capital com uma ferramenta de crescer então eu acho que a indústria de venture capital ela é muito importante para não dizer essencial nesse modelo pelo menos e claro existem outras alternativas mas nesse modelo essa figura de investimento ela é essencial quando a gente olha para o ecossistema de financiamento de venture capital no Brasil ao longo dos anos você consegue ver claramente essa evolução te recomendo você estuda isso você provavelmente deve acompanhar dados da BVCAP que é a Associação Brasileira de Venture Capital ou do censo que a AGV faz que é o censo da indústria brasileira de venture capital e private equity e esses dados mostram que a gente saiu de uma década de 90 que tinha muito dinheiro nos fundos de private equity que são aqueles lá do estágio final da cadeia que investem dezenas centenas de milhões em empresas muito maiores e começou a ter mais dinheiro nas áreas de venture capital a gente ainda tem um gap tinha um gap grande no começo que está sendo suprido por programas como o CID como o Startup Brasil e com o fortalecimento dos anjos e a gente tem anjos do Brasil e outras instituições ajudando isso a acontecer e é uma questão de tempo para que esse ecossistema se desenvolva a gente começa a preencher as lacunas dessa cadeia para começar a ter um ciclo completo ainda falta bastante coisa no caso do Brasil principalmente na ponta final que é a liquidez o cara que investe ele precisa sair para sair alguém tem que comprar a empresa ou seja um próximo comprador ou seja o público através do mercado de capitais da bolsa de valores e a nossa bolsa ainda não está madura para dar saída para tantos projetos como acontece nos Estados Unidos e mesmo em Israel mas é uma questão de tempo quer dizer é o ovo e a galinha a medida que se você não tem projeto você também não vai ter capital então iniciativas como essas do CID do Setup Brasil e iniciativas do governo inclusive de incentivar a indústria de Venture Capital como faz a FINEP como faz o BNDES ajudam a criar esse capital e fazer esse ciclo começar a girar no Brasil e aí a gente vai chegar lá eu acredito nesse é normalmente para isso funcionar primeiro vem os empreendedores para depois vem a indústria de capital de risco raro eu não conheço nenhum caso que ela chega antes dos empreendedores ela só vai onde tem empreendedor então talvez o processo aí é de eu queria comentar o seguinte ponto umas duas semanas atrás eu ouvi um administrador de fundos reclamar de aceleradora que tinha 15% do capital de uma startup o que me preocupa nesse comentário não é tanto os 15% é o fato de que esse percentual pode estar estrangulando a startup para uma sequência de captação de investimento esse é o ponto mais sério na realidade eu acho que 15% não é muito eu acho que esse administrador estava exagerando um pouco eu acho que 15% é razoável em alguns casos o outro ponto que eu queria comentar é o seguinte eu acho que a indústria de venture capital no Brasil o que mais prejudica essa indústria são atitudes erradas dos empreendedores e dos investidores os extremos de atitudes erradas que eu queria dar de exemplo é do empreendedor que simplesmente só quer captar um investimento e ele acha que aquilo resolve o problema não percebe que aquilo é só o começo de uma outra realidade para a empresa dele do outro lado do investidor o extremo da atitude errada é do cara que só quer saber do começo do filme e do final do filme não tem paciência para ver o que está no meio quando a gente fala de private equity de empresas mais estruturadas até dá para fazer isso mas para early stage não tem jeito o investidor tem que estar junto mesmo e ele tem que agregar alguma coisa para a startup a postura que eu entendo que tem que ser corrigida que tem que virar a postura correta mesmo do lado dos empreendedores é que o empreendedor ao tomar capital de investidor ele tem que gerar um retorno muito grande de volta ele tem que fazer o investidor ganhar dinheiro junto com ele e essa é uma postura que eu não vejo acontecer é muito rara do outro lado dos investidores eu acredito que tem que ser fundos de investimentos venture capital que sejam administrados por empreendedores se você está fazendo um estudo desta indústria eu sugiro você estudar esse recorte qual é o retorno dos fundos de venture capital que são administrados por empreendedores versus aqueles que são administrados por administradores de recursos eu quero fazer uma pergunta para a Renata do CID antes da palestra eu cheguei até a comentar rapidamente com o Felipe sobre a minha intenção de estar empreendendo também sou de Belo Horizonte e a dúvida que eu tenho é o seguinte com relação a esse programa você já adiantou que o empreendedor tem que estar no local tem que estar em Belo Horizonte além dessa bolsa que o programa disponibiliza tem alguma estrutura que por exemplo eu conheço o modelo da Insoft do Instituto de Inovação que são aceleradoras que disponibilizam uma estrutura mínima para os empreendedores no caso do CID tem também essa estrutura ou é somente a bolsa e a questão é só a bolsa ou ela investe também em estrutura física e acesso também a consultoria e planejamento na verdade eu diria que o que o CID oferece de incentivo financeiro nem é o principal que ele tem do ponto de vista de estrutura física existe sim um co-working um espaço onde você vai poder trabalhar fazer reuniões interagir com as outras empresas então existe esse tipo de estrutura física tem living lab sala de reunião tem área de descompressão enfim é um espaço bem bacana inclusive está aberto ao ecossistema se você é de BH passa lá para conhecer fica aberto de nove às nove de segunda a sábado na rua Curitiba 1957 além disso do ponto de vista de aceleração existe um programa que tem encontros semanais com agentes de aceleração as startups são divididas em quatro turmas cada turma com dez startups cada dez startups tem um agente de aceleração responsável eles têm um encontro em grupo semanal de status e de apresentação de tipos de validação que foram feitas o estágio que a empresa está quais são os próximos passos dela além disso o agente de aceleração acompanha alguns indicadores da startup e ele identifica que tipo de mentoria ela precisa para alavancar a gente também tem os mentores contínuos que a gente chama que são mentores que a gente pede para eles o compromisso de ter uma interação com a empresa semanalmente ou quinzenalmente do começo ao fim do programa então eles vão te acompanhar durante seis meses isso é bem importante é um tipo de mentoria que é muito mais praticada lá fora do país do que aqui e que a gente está tentando fortalecer um pouco mais aqui além disso existe toda a rede por exemplo a rede que as startups trazem que a gente estimula que ela seja utilizada para ajudar a estruturação de todos os negócios rede de contatos e a rede também do Impact Hub que é parceiro do programa então todos os empreendedores eles têm acesso a uma rede internacional de 40 hubs e aos empreendedores desses 40 hubs que estão espalhados pelo mundo tá então assim tem uma série de outras outros incentivos que o CID oferece dentro desse conceito de comunidade e de aceleração pessoal infelizmente acabou o horário as perguntas podem ser feitas depois do pessoal aqui diretamente vou agradecer a presença de vocês ao Felipe também ao Renato e a Renata por terem participado aqui conosco boa noite para todos agradeço Obrigado.